Nesse momento nós estamos no H-Camp com 97% de taxa de ocupação e no estado como um todo de leitos públicos estaduais 92%. Ontem nós chegamos a 100% no H-Camp Goiânia e a 97% no estado como um todo. Abrimos mais 35 leitos em algumas cidades do nosso estado ontem de UTI e nesse momento nós estamos com 92% de taxa de ocupação. Secretário, se a gente pegar o número de leitos que a gente tinha na primeira onda de Covid, vamos imaginar que vocês aumentaram vários leitos agora nessa segunda onda. Mas se tivesse aquele mesmo número de leitos lá na primeira onda, a gente já teria passado em quantos por cento de ocupação? Olha, Loares, mais de 200%, porque nós tínhamos 239% no início da gestão de UTI, chegamos a 608 leitos de UTI nesse momento. Estamos com a taxa de ocupação muito alta e isso certamente teria significado pessoas morrerem na porta dos hospitais sem assistência. Felizmente isso não aconteceu e estamos lutando muito para que isso não aconteça, vamos expandir mais leitos, mas não se enfrenta a pandemia só com a expansão de leitos. Isso é a parte de gestão de saúde, de reorganização de rede. A gente precisa de ajuda da população como um todo para diminuir a disseminação do vírus. Quanto mais disseminação, mais contaminação e mais outras cepas começam a aparecer também. E nós já temos sete no Brasil identificadas. Secretário, a gente percebe que a população cansou, a população parece que não está dando muita bola. Pelo menos assim, quem anda em Goiânia vê os bares abertos, bares funcionando, bares lotados, festas de tudo quanto é tipo. O que está acontecendo? É só a consciência da população ou a fiscalização não está tão apertada quanto deveria ser? Oloares, eu acho que a fiscalização tem se intensificado. Ontem, por exemplo, a Nápoles tiveram 182 pontos visitados, mais de 20% estavam irregulares. Foi interditado, oloares, um bailão do idoso, com 300 idosos dançando forró. Então, assim, o grupo mais vulnerável tendo que ter ação de fiscalização para ter isso. Tivemos notícias também de ajuntamentos de 3 mil pessoas em retiros e tudo mais. Então, assim, são situações que não são de saúde, são situações comportamentais da população. Mas a população cansou, mas mais do que cansou, ela parece que está banalizando a vida. Secretário, quando a gente fala de 92% de ocupação dos leitos estaduais, quando a gente fala de 100%, igual ontem, de ocupação do H-Camp, a gente pode dizer que chegou no limite, que nós chegamos, qual é a noção da situação hoje? Oloares, no limite de expansão e de gestão, não. Nós ainda vamos expandir mais alguns leitos, né? Dentro de 7 dias aí, mais ou menos, vamos expandir mais 30 leitos de UTI. E num período um pouco maior, mais leitos ainda. Mas é como eu disse, nós temos 7 milhões e 200 mil brasileiros. É impossível ter 7 milhões de leitos de UTI. Então, se a contaminação, ela precisa diminuir. Hoje, emitirei uma recomendação sanitária a todos os municípios, todos os gestores municipais, porque em cada município, você não dá para tratar de forma linear. Tem município que tem o atual momento da pandemia, diferente do outro, atual taxa de ocupação, a capacidade de resposta. Mas a gente vai emitir isso para os 246, para que os gestores municipais tenham condição e subsídio para tomar decisões. Diante desse quadro que a gente está vendo, secretário, já existe alguma conversa para um lockdown, para um fechamento de algumas áreas do comércio, para restringir um pouco mais como alguns estados estão fazendo? A área técnica nossa sempre traz essa discussão à tona, sim, Olores. O lockdown seria uma medida universal do Estado todo exatamente igual. O que nós estamos apresentando e mostraremos aos municípios é que algumas medidas restritivas serão necessárias, sim. Nós vamos estratificar o Estado em três grupos, atenção, crítico e calamidade, porque abaixo de atenção não tem nenhuma cidade que está isenta. Nós temos várias cidades do interior do Estado que a segunda onda já tem uma taxa de contaminação e de óbvios maior do que a primeira. Então, a gente vai subsidiar os municípios para que eles também façam a sua parte. Secretário, em vários municípios goianos, a vacina não deu nem para o começo, como a gente diz na roça, não deu nem para o cheiro. Como é que está aqui em Goiás a previsão de chegada de novas vacinas e o que tem em estoque ainda? Olores, nós temos as segundas doses em estoque. Já começamos a distribuir as segundas doses na quinta-feira de semana passada, referente àquela primeira remessa. Na próxima semana, nós deveremos receber mais 160 mil doses. Nós já distribuímos em torno de 300 mil doses e temos mais ou menos 200 e poucos mil vacinados. Então, ainda tem vacinas em algumas cidades para vacinar a população idosa. Deixando claro que nesse momento e com essas doses que chegarão, o foco são os idosos. À medida que abaixamos para 85, vamos abaixar para 80, 75 e por aí vai. Agora, secretário, eu estou recebendo vídeos aqui de, inclusive, algumas faculdades particulares que já retomaram as aulas com superlotação, aglomeração e tudo mais nessas faculdades. Qual vai ser, como é que vocês vão tratar essa volta às aulas, essa volta aí do funcionamento das faculdades? Olha, o que está deliberado pelo COE é a capacidade de 30% de forma presencial alternando com a sua forma de ensino à distância, é a D. Então, não existe nesse momento nenhuma liberação para 100% de funcionamento das escolas. escola é a última coisa que a gente quer retroagir, né? Não é momento de expandir, mas também a gente quer retroagir. Mas 100% não tem liberação, não. A deliberação atual do COE e da Secretaria de Saúde é 31% da capacidade. Eu quero agradecer, né, ao secretário estadual de Saúde, Ismael Alexandrino. Primeiro, parabéns, secretário, pela forma que está conduzindo essa pandemia aqui em Goiás, não se escondendo, não se negando a falar com a gente, não deixando a população sem informação, por mais triste e grave que seja a notícia. Vocês têm se comunicado bem, né? Inclusive, está na internet, se vocês querem acompanhar o número de vagas de UTIs e tudo mais, tem lá na internet para você acompanhar a transparência. Então, a transparência ajuda a gente a compreender um pouco a situação. Secretário, muito obrigado aqui pela participação. Boa tarde para o senhor.